Aí chegando aqui pra te mostrar o carro, ó, toda a lataria dele, as rodas, tudo impecável, só tá meio sujo porque como hoje foi o primeiro dia que eu anunciei, eu ainda enrolei pra pedir pra lavar, pra eu tirar umas fotos novas, enfim, mostrar aqui pra vocês aqui o porta-mala, o porta-mala é grandão, só não repara aí na sujeira, tá meio sujo, eu preciso limpar ele. Como eu falei, ó, eu tenho duas maletinhas aqui com produto de limpeza meu, que eu mantenho regularmente aí passando na lataria pra deixar ele bonitão. Deixa eu, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, fechar ele de novo, sensor, só colocar a mão aqui e ele já abre. Tá aqui, vamos lá, dar uma ligada nele. Tá meio sujo só, eu tenho um paninho aqui que eu carrego pra dar uma limpada. Tá aqui, ar-condicionado, dual zone, câmera de ré, freio de botãozinho, tá aqui ele 29,747 gramas rodados. Deixa eu mostrar o capula pra vocês. Toda a lataria dele tá impecável, como eu disse, tem algumas manchinhas, porque eu pego a estrada, então pulo aquelas pedrinhas, então tem aqui uns, umas manchinhas, que é por isso o motivo de eu, de eu mandar cristalizar toda vez que eu faço a, a revisão do carro. Deixa eu abrir aqui. O motor impecável, em todas as revisões também, na concessionária, eu mando eles limparem aqui, passar toda aquela lubrificação nas peças do, debaixo do capu. Então tá chegando a época dele de revisão, eu já ia mandar fazer isso também, mas eu sempre mandei aqui passar casamento, até meio oleoso aqui, porque eles passam, eles passam um produto pra lubrificar ali, essas peças de plástico, enfim. Tá todo impecável aqui o carro. Deixa eu fechar aqui o capu. E o banco de couro também, naquelas minhas maletinhas, eu tenho ali todo um produto de higienização, de banco de couro, de hidratação, porque eu cuido bastante do banco de couro. Na revisão também, normalmente eu faço essa hidratação, então o banco tá bem novinho, zerinho, eu tenho um que eu faço regularmente, mas na revisão eles fazem um geralzão, e eles hidratam o banco de couro, deixa bonitinho, limpinho, tá bem cuidadinho. O banco de couro tá em perfeito estado. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, tamo aí. Beleza?